Bora minha galera, canal Top Sertão na área Hoje nosso passeio é daqui da vila Tamo saindo aqui da vila, mostrar até arroba um sucesso ali Até arroba um sucesso Vamos mostrar aqui hoje Canal Top Sertão Já explode o dedo no like aí, viu? Caprichando o like aí pra nós, tamo saindo aqui da vila rumo arroba um sucesso Vamos seguindo Dá um ventinho bom aqui Aqui do lado fica o colégio, as ruas do colégio aqui Vamos seguindo mostrando aqui Seguindo mostrando aqui a vila Esperança Seguindo rumo arroba um sucesso Vamos mostrar até o final da arroba um sucesso ali Saímos ali da vila Do começo da vila, né? Vou mostrar aqui até o final da arroba um sucesso Deixa o like e comenta aí Não sei se você achou do vídeo Tamo junto Vamos seguindo aqui nosso passeio da vila E a vila Esperança e barra um sucesso A capricha do like é pra nós Canal Top Sertão Do lado direito aqui é o estádio da vila Estádio municipal, né? Da copiar Campo, né? Estádio do Churrão Tá em reforma, né? Descendo aqui na rua um sucesso Acabamos de entrar aqui na rua um sucesso Copiaram o Ceará Você conhece aqui Namorou aqui Capricha no like pra nós Conteúdos aqui é exclusivo, viu? Pensou, o Sertão é aqui Estão seguindo aqui mostrando a rua um sucesso Mais um passeio Canal Top Sertão Da vila até o final da rua um sucesso Show do dólar Descendo aqui a ladeira Rua, bom sucesso Copiaram o Ceará Vamos seguindo aqui Descendo a rua Bom sucesso Se o alto ficar um pouquinho ruim É porque está um vento Está ventando muito aqui Deixa nos comentários aí O que você achou do vídeo Se você gostou Deixa o like pra nós Amém? Tchau 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 Todos os comentários Tchau Tchau Vamos seguindo, mostrando aqui a rua Bom Sucesso, Copiado e Ceará, seguindo mais um passeio aqui, da Vila Esperança até o final da rua Bom Sucesso, vamos embora. Fizemos esses dias atrás, está com 2 ou 3 dias, tem a parte 1 dos mutirões da Vila, acessa o canal e assiste lá, deixa o like, se aproximando já do final da rua Bom Sucesso, vamos juntos descendo aqui, só lembrando, só ao divulgar um pouquinho aí é porque está ventando muito viu, vamos chegando, final da rua Bom Sucesso, mais uma pegada aqui no passeio, nosso canal hoje, gostou do vídeo de hoje, deixa o like, compartilha aí com os amigos, estamos juntos, chegando aqui no final, tá, canal top certão, vídeos exclusivos, estamos juntos... canal top certão... Tchau.